Oi, gente, tudo bom? Eu sou Viviane Santos. Para o carnaval não passar batido, a gente vai aprender junto uma coreografia de samba. Então, gente, vamos começar trabalhando só os passos separados. Aí a gente também vai se soltando, vai sentindo o ritmo, para depois a gente juntar tudo e formar a nossa coreografia de samba. Tá legal? Então, a gente vai começar sentindo o surdo, que marca o samba. Um, dois. Tum, 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 tum. Aqui já é o nosso primeiro passo. Tum, tum, tum. Dá uma pisadinha, mas, gente, não é aquela pisada pesada, não, hein? Quem mora em prédio e vai acordar o vizinho, não pode. É levinho e sente o surdo. Tum, 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 tum. No meio a gente já escuta, né? Tum, 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 tum. E marca e vai se soltando. E solta o braço, e solta o ombro, solta o rosto, solta tudo. E vai aqui. Aqui a gente já vai fazer uma pequena variação. A gente vai começar com a perna direita, para frente, depois esquerda para frente, direita para trás, esquerda para trás. Então, são quatro passos dentro desse tum, tum. Então, tum, 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 tum. Cheio de malenguência. Tum, ticu, tum, ticu, tum, ticu, 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 ticu. Aí você pode começar a dar uma brincadinha com o seu corpo, ó. Deixa eu soltar um pouquinho. Tum, ticu, 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 ticu. Ticu. Beleza? Segura esses quatro passos, que a gente vai fazer uma variaçãozinha dele, que é o quadradinho de samba. Tá legal? Preste atenção. Vou começar com a perna direita, mas você pode começar com a esquerda, depois fazer uma variação, fazer um para cada lado, como você quiser. Tá? Vamos lá. Começando cruzado com a perna direita. Um, dois, três, quatro. Então é a mesma coisa que a gente fez, ó. Um, dois, três, quatro. Cruzando. Um, dois, três, quatro. Beleza? Mais uma vez. Então, ó. Cruzando. Tum, 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 tum. De novo. Tum, ticu, tum, ticu, tum, ticu, tum. E continua. Tum, tum, ticu, 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 ticu. Beleza? Então, gente, a gente já tem dois passos começando do primeiro, né? Depois aqui, se você quiser, você pode fazer virando, pode fazer virando para o lado, virando para trás, fazendo uma volta inteira Vou deixar a sua imaginação aí seguir Ainda, pegando o cruzadinho e o nosso tum, 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 tum Vamos fazer sequência de deslocamento, para a gente ter um movimento na nossa coreografia, não ficar só ali de frente, tá beleza? Vou fazer de frente para você, depois a gente vai variando as direções Então, estou aqui no meu primeiro passo E vou cruzar, andar cruzando, cruzando, cruzando Chegou no seu limite, não sei qual espaço você tem, você volta, cruzando Mas cruza mesmo, ó, gente, cruza mesmo o pé Tá? Pode ser qualquer pé Tá legal? Vou fazer direto, vou começar aqui, vou começar cruzando para trás e volto Cruzo, 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 cruzo Tum, ticum, tum, ticum, tum E vou voltar Tum, ticum, tum, ticum, tum, ticum, tum, ticum, tum E vou voltar Tum, ticum, tum, tum Beleza? Vou fazer de lado só para você ter uma ideia, tá? Tum, ticum, tum, ticum, tum, ticum, tum, ticum, tum, ticum, tum Aqui você pode fazer o passo grandalhão Bonito Bem grande Ou pode fazer pequenininho, arrastado pelo chão Tum, ticum, tum, tum Tá? Beleza? Conto com a sua imaginação depois, hein? Quero ver O passinho do samba, eu tenho certeza que você sabe Porque o samba, ele é livre Então ele tá no nosso corpo Tá no nosso ritmo, dentro do tum, ticum, 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 ticum Então eu vou colocar ele direto na coreografia Tá legal? Mais um passinho para a gente dar uma Ticum, 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 animada Aqui, vou fazer o cruzadinho na lateral Que depois vai servir para a gente fazer o giro na coreografia Beleza? Vem comigo Esquerda, direita, esquerda e fecha E direita, esquerda, direita e fecha Eu tô fazendo cruzando pela frente Você pode fazer cruzando pela frente ou cruzando por trás Tanto faz Beleza? Só mais um pouquinho para a gente treinar Abriu, cruzou, abriu, juntou Abriu, cruzou, abriu, juntou Abriu, cruzou, abriu, juntou Abriu, cruzou, abriu, juntou E sente o surdo Foi? Foi, foi sim, gente Tô sentindo Vamos lá pra coreografia agora? Solta a música, DJ Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou Pra pisar neste chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar neste chão devagarinho Eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou Pra pisar neste chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar neste chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que eu juntei-me aos bambas Pra me distrair Quando eu voltar à Bahia Terei muito que contar Oh padrinho, não Esse sangue que eu nasci no samba Não posso parar aqui Foram me chamar Ora vejam você Eu estou aqui, o que é que é Foram me chamar Ora vejam você Eu estou aqui, o que é que é Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou Pra pisar neste chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar neste chão devagarinho Eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou Pra pisar neste chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar neste chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que eu juntei-me aos bambas Pra me distrair Quando eu voltar à Bahia Terei muito que contar Oh padrinho, não Se sangue que eu nasci no samba Não posso parar aí Por não me chamar Eu estou aqui, Pequinha Por não me chamar Eu estou aqui, Pequinha